E olha gente, como nós sabemos, o período de carnaval tem um grande fluxo de banhistas nas praias, clubes e rios. É também um período onde aumentam os casos de afogamento. Mas apesar das campanhas constantes de conscientização, olha, pra se ter uma ideia, de domingo até agora foram registradas mais de 90, é isso que vocês ouviram, 90 ocorrências. Neto Mota nos traz mais detalhes e informações sobre tudo isso ao vivo nesse exato momento. Neto, eu entendo que a gente não está tendo carnaval, mas a movimentação continua nos nossos balneários, enfim. Mas 90 ocorrências aconteceram, é um número alto, né? Wilson, olha só, o quarto dia de carnaval nem terminou ainda e o Corpo de Bombeiros de Alagoas já foi chamado para cerca de 400 ocorrências. Dessas, 90 foram ocorrências de afogamento. Um número alto para um período carnavalês, quando foi trabalhado muito a questão de ficar em casa, de não se aglomerar. Mas pra saber mais detalhes desse cenário, até porque, mais uma vez repito, o Carnaval nem acabou ainda e o Corpo de Bombeiros segue trabalhando, eu tô aqui ao lado do Tenente Clésivaldo. Tenente, boa tarde. Foram 90 ocorrências somente de afogamentos. Quais os locais de maior incidência? Onde foi que essas ocorrências aconteceram com tanta intensidade? Ok, boa tarde aos ouvintes da TV Pajussara. Boa tarde, Neto. Na realidade, o Corpo de Bombeiros, ele se encontra pronto, certo? Com todo o efetivo, preparado para abranger toda a área litorânea. E nós estamos aqui com quatro viaturas, certo? Fazendo sempre as rondas, nas partes tanto do sul como do norte. E como você falou, é bom salientar que uma dessas ocorrências que aconteceram, praticamente pessoas que vão para as praias e terminam ingerindo bebidas alcoólicas e adentrando ao mar sem a mínima condição física e psicológica e terminam entrando em valas, ou seja, bacias, propriamente dito, vulgamente falando, e terminam se afogando e não encontrando um apoio, né? Para que possa retornar para o seu local de origem. Tenente, geralmente, onde acontecem mais essas ocorrências de afogamento? É aqui em Maceió, é mais na Praia do Francês? Certo. Essas ocorrências aconteceram mais na Praia do Francês, né? E Praia Cruz das Almas, Ponta Verde, certo? E, infelizmente, devido a, como eu falei para você, a pessoas ter ingerido...